Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à casa e à cozinha da Calbi. A receita de hoje é super especial, vai ser uma edição especial de Antos Namorados, mas mais do que isso, para você, que assim como eu, ama demonstrar todo esse carinho pelas pessoas através da comida, essa receita é para você. Vamos lá, que hoje vai ter bolo de leite ninho e numa versão especial, que eu vou mostrar para vocês no final dessa receita, o que ela tem de romântica e cheia de amor. Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer e qual vai ser o passo a passo. Todos os ingredientes e as quantidades estão aqui embaixo, então você pode acompanhar. Vamos lá, que eu vou mostrar como é que a gente faz. Bom, o primeiro passo é, eu vou pegar três ovos e colocar num recipiente. Importante, é uma dica super básica, mas você sempre quebrar os ovos separados. Tá vendo que nem eu estou fazendo aqui, estou quebrando em um recipiente e jogando para onde eu vou fazer a receita, porque já pensou, se tiver o ovo estragado, você quebrar tudo de uma vez, acaba com a sua receita, desperdiça ingredientes, aí não é legal. Aqui, vou jogar os três ovos e vou misturar com o açúcar. E eu vou bater aqui até formar uma massinha homogênea e se misturar tudo. E agora que está tudo bem misturado, o ovo e o açúcar, esse creme mais espesso, eu vou adicionar a água, vou continuar mexendo, e o restante dos ingredientes para eu misturar de uma forma bem delicada. Eu vou adicionar aqui o óleo, que é o último ingrediente líquido, a farinha, eu vou colocar ela bem devagarzinho e a farinha já está peneirada. E aí eu vou adicionar o leite ninho. E aí, será que vai ficar bom, gente? O fermento. E uma pitadinha de sal. E agora que a massa está pronta, vamos levar ao forno. Dá só uma olhada nessa forma de coração. É muito linda, estou doida para ver o resultado. E eu coloquei um pouquinho de óleo, mas vocês viram que ela nem absorveu na forma, então talvez nem precise. Eu vou colocar aqui delicadamente a massa, tomando cuidado para não escorrer muito, aqui dentro de cada um dos corações. E agora é só colocar no forno, fogo médio para baixo, que é 180 graus, por aproximadamente 30 minutos ou até fazer aquele teste do palito. Vamos esperar. E enquanto o bolo não fica pronto, não sei se dá para ouvir o timer por aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma coberturinha para ele. Vamos despejar a água fervendo com uma mistura de leite ninho com açúcar. e a gente bate até que fique bem cremoso. Vamos bater. E o bolo está pronto, olha a cor dele, que coisa mais linda que ficou. Vou esperar uns minutinhos para desenformar e decorar com a cobertura. E olha só o resultado do bolo, ele sai com uma facilidade dessa forma. Olha só que lindo que ele ficou, super moreninho por baixo, ele não queimou. E agora eu vou provar, passei um café delicioso, já que estamos no dia dos namorados, e esse aqui é aquela coberturinha de leite ninho para servir em cima desse bolo. Vamos provar? Alguém aí está servido? Alguém aí está servido?